Hoje, vou mostrar para vocês como fazer esta linda bonequinha, que é uma fivela. Nós vamos precisar como material de, para as mãos, feltro branco, que vai ficar assim. Cortamos quatro mãozinhas, que vamos costurar e depois encher. Um pedaço de feltro, um círculo de feltro de nove centímetros, que é para o rosto. Quatro florzinhas, que é para, que fica assim. Vamos precisar de uma base, feltro para cobrir a base, ficando assim. E contas, que é para o miolo das flores. Lã para os cabelos e fios para bordar e maquiais, ficando assim. O molde vocês vão encontrar na minha página no Facebook, Flor do Jardim. E aí O molde vocês vão encontrar na minha página no Facebook, Flor do Jardim. E aí 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 Ficando assim as duas mãos, agora vamos fazer o rosto. O rosto é um grande fuchico. E aí E aí E aí E aí E aí Para o cabelo, pegamos a lã, vamos enrolar. Vou enrolar nos dedos. Cortamos uma parte, ficando assim. E aí 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 Olha, coloquei tudo ao redor do fuchico, agora vamos virar, vai ficar assim. Obrigado. 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 Ficando assim. Aqui, na base, eu vou dar uns pontos. A base, eu abro e coloco e vou dar uns pontos. Que é para ficar seguro na base. 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 Olha. E agora, puxamos. Que fica assim. E damos um nó. Agora, enfiamos a agulha no centro. E colocamos a conta. Ficando assim. Agora, vamos fazer as quatro do mesmo jeito. E agora, vamos fazer as quatro do mesmo jeito. Ficando a fivela de bonequinha para o cabelo. Até a próxima.